Bom dia pessoal, bom dia! Hoje quarta-feira dia 22 de fevereiro de 2017 Vocês perceberam que esse ano quase não estou errando muita data, estou acertando Agora estou esperto, estou dando uma olhada antes no calendário de falar Temperatura de 9 graus, está sol, bonito dia Estamos aqui nas mediações da cidade de Lausanne, na Suíça Estamos no inverno, aí no Brasil já acabou o horário de verão Então estamos com 4 horas de diferença no fuso horário a mais Quando aí é 4 horas da manhã, aqui já são 8 horas Não sei que dia, mas logo mais pra frente aí vai mudar o horário de verão aqui na Suíça também Aí a gente vai ficar com uma diferença de 5 horas Tipo, quando for 5 horas aí Quando for meio-dia aí no Brasil, aqui já é 5 horas da tarde Então é a diferença aí Quem está falando aqui é o Jair Pra quem não me conhece, sempre está entrando gente nova aí no canal Às vezes não sabe nem meu nome Fiz um sistema diferente aqui, um suporte diferente pra GoPro E vamos ver se dá certo o meu propósito aí Agora eu posso virar ela pra frente Não sei se vai ficar muito fácil Mas a gente consegue fazer isso Um suportinho 360 Vamos ver se ela não vai tremer muito Tá em teste ainda galera, tá em teste Rapaziada, quero pedir desculpa pra vocês aí do vídeo que eu gravei ontem Dia 21 de fevereiro com o David Eu estava com a porcaria do suporte aqui em cima O suporte do GPS O painel E não percebi, ele ficava batendo Fez um barulho, olha Lazarento de ruim, viu Ave Maria Agora Já corrigi o problema Mas infelizmente o vídeo Ficou muito ruim Mas eu quis apagar Mas como eu não tenho cópia Eu vou deixar, né Vou deixar porque Não tinha como outro recurso Mas ficou horrível Ficou horrível, horrível, horrível E vou ter que tomar um pouco mais de cuidado aí na próxima Pra não acontecer esse tipo de coisa Um FH aí Vai descarregar aqui Tranquilo Tranquilo Tá bonito o dia hoje, gente Nossa Tá muito bacana Esse ano O verão Foi muito fraco Não sei se vai ficar muito Tá bom Mas Vou pôr meu óculos aqui Que eu só tô Tá queimando a cara Agora dá pra alternar, né Faz o vídeo um pouco pra frente Meu carro tá com os bancos de trás abaixados aí De trazer as caixas do mercado E ainda não ergui Ó o busquinho A Deep House Não dá pra pôr muito Senão o YouTube Tira por causa dos direitos autorais Aí ele não Não deixa pôr os vídeos Eu tava vendo, gente Esse negócio de Que Tem no YouTube aí As pessoas Dá positivo E negativo Vocês sabiam que Quem dá negativo No canal Não é os inscritos São outros Youtubers São gente Às vezes que faz Os mesmos tipos de vídeo Igual você E por um motivo Ou outro Inveja Ou sei lá o que Acaba negativando o vídeo Mas Isso não altera nada Pro YouTube Se fosse assim O Justin Bieber Ou aquele A Juan Félix Lá Já tinha sido Desclassificado Do YouTube Porque São os reis Dos dislike Mas isso Que dá Esses dislike Nos vídeos São outros Youtubers Que fazem a mesma Coisa que você Talvez Ou outra coisa Semelhante E Por inveja Ou será que é motivo Eles vão Nos teus vídeos Só negativar Teu vídeo Pra Por sei lá o que Porque não muda nada Né Tem gente que fica Assistindo vídeo Só pra Negativar o vídeo E não Pra mim Não faz diferença Nenhuma né É só mais uma Questão de informação Mesmo Agora Normalmente Tem gente Que não tem Conteúdo Né Aí Acaba tendo Inveja E faz isso Mas Tá lá Vambora As montanhas Lá Dá pra aparecer Um pouquinho Deixa eu ver Se eu consigo Mostrar pra vocês Tá muito sol Assim Não aparece Tanto É mais É quando Tá Chove No dia Anterior Aí Fica bem Branquinha As montanhas A trins A trins Tem um Um anebrilho Gente esse vídeo aqui é só um teste de câmera Pra testar o suporte Não tem assunto nenhum Só pra testar o suporte de câmera mesmo Ver se fica bom Bonito dia E o meu amigo David Rapaz, mas eu dei tanta risada Parece o Mr. Bean Ele não gostou de chamar de Mr. Bean Não, viu Ele ficou meio assim Muito louco ele Aventurar mesmo Porque não tem nenhum canário pra dar água de bebê Então tem que aventurar Correr a vida aí, viver, passear É isso aí que importa Olha um pedacinho aí da cidade de Renan, Morge Que aparece aqui de cima Bacana Fazer um teste aí Amarra o guimbal Aqui eu consigo ver quantos minutos que eu gravo Ficou mais ou menos Mas tá bom Essa tremidinha aí Achei não vai ficar muito legalzinha não Mas vamos ver Vamos ver pra frente aí Se vai ficar legal Dia bonito hoje em dia Bom pra pescar Outro lugar aqui Dá pra pescar Tô comprando os equipamentos aí Bacana Tô fazendo a obra aqui Canalização do rio aí Aquele riozinho lá Lá congelado Vai ficar super bacana Hoje de manhã saiu Uma escânia daqui Muito toida Um 580.8 Top mesmo Tô vendo que deu na obra A caçambula Esse é garagem da Mercedes Garagem de Lutói Olha ele aí Com a caçambula Falei É 520 Não, não era esse Esse é um 520 Era um outro Daquele tipo ali É gente Acho que Neve por esse ano Já era Vai ficar nisso mesmo É É Abre o sono de boca Rapaz Não é sono Não é sono Ah Hoje fui dormir tarde Tava assistindo uns filmes E acabei Indo dormir bem tarde Agora tô Abre o sono de boca Mas não é sono não É só abre o sono de boca Deixar a barba crescer bem grande Pra em junho Lá na festa medieval Nossa Muito doido lá Comer Porco do mar E a característica Ele é caracterizado Com Uma Veste assim Daquele Medieval Assim Vai ficar Bem bacana Lá O menino Perguntou Se é que tem pizza Aqui Nas vezes Tem Mas Rapaz A pizza Aqui não vale nada Uma pizzazinha Bem Chugoletinha Bem Forrebinha Valeu galerinha Boa terça-feira Pra vocês aí Tá bom Se inscreve Gente No canal Quem assiste o vídeo Vai ali Na letrinha vermelha Coloca ali Clica ali Se inscrever E curte o vídeo GoPro Arreter Vídeo GoPro Arreter Vídeo Vídeo